Um programa para salvar as raposas do Ártico causa polêmica na Noruega. O animal que está ameaçado de extinção encontra cada vez menos alimento na natureza. Para resolver o problema, pesquisadores criaram estações de alimentação para os bichos. Alguns cientistas questionam se a espécie está realmente sendo salva da extinção com essa dependência de interferência humana na cadeia alimentar.